Hoje vou responder à tag de A a Z. Eu vi esta tag no canal da Dora e eu acho que quem criou esta tag já apagou o vídeo. Mas vamos a isso. A. Autor preferido. Uma das minhas autoras preferidas é a Juliette Marillia, que é a autora que escreveu a série de Stephen Waters e é mesmo. Está no meu top dos tops de autores. B. Bebida preferida durante a leitura. Eu normalmente tento não comer, ou não é uma coisa que eu associo muito à leitura, estar a comer ou beber alguma coisa, mas provavelmente a bebida que eu tenho sempre ao meu lado é água, ou seja, uma garrafa de água. Às vezes chá, mas por norma é água. C. Citação literária preferida. Não tenho nenhuma citação literária preferida. Normalmente não me prendo a frases. Posso gostar na altura de uma frase que estou a ler e marcá-la, mas não há nada que tenha ficado cá dentro, na minha cabeça, e que eu tenha ficado a pensar Ah, esta frase é a minha preferida, é a frase da minha vida. Nada disso. D. Detestei ler. Um livro que eu não gostei muito de ler foi As Virgens Suicidas. Talvez porque eu tinha uma expectativa muito grande em relação ao livro e achei-o muito flat, muito meh. É só isto, ok? Estava à espera de mais. Pronto. E tirando isso, assim, dos livros mais recentes que tenho a ler, é o único que me estou a lembrar. E. Estou a ler. De momento, estou a ler o The Subtle Knife, que é o segundo livro da trilogia His Dark Materials, do Philip Pullman. É o que eu estou a ler. F. Feliz por ter dado uma oportunidade. Fiquei feliz por ter dado uma oportunidade a Shirley Jackson. Era uma autora que eu tinha alguma curiosidade e os dois livros que já li dela superaram completamente as expectativas. Apesar de só ter lido dois livros, um deles de contos e outro uma novela, gostei. E quase que está no... quase que posso dizer que é uma das minhas autoras preferidas. Ou então aqueles dois livros que fazem parte dos meus preferidos. Gui. Gênero literário que não lês. Eu não costumo ler biografias. Eu acho que não tem a ver com o gênero em si. Eu acho que ainda não encontrei algo que me entusiasme o suficiente para querer ler uma não-ficção, especificamente biografias. Mas é de lá chegar. H. Hardcover ou paperback. Paperback. Prefiro sempre os paperbacks ou hardbacks. Não. Tem a ver simplesmente com a portabilidade do livro. Com o facto de muitas vezes os paperbacks, que eu prefiro serem paperbacks de bolso, ou seja, livros de bolso, são mais pequenos, são mais fáceis de manusear. Mas estragam-se mais facilmente, sim, mas isso é especialmente se nós não tivermos cuidados com os livros. Claro, para comprar em segunda mão, o caso muda de figura, mas muitas vezes não é algo que me incomode. E? Internet. Ou livraria física. Infelizmente tenho que escolher a internet porque praticamente não tenho livrarias físicas perto de mim, no momento. Era algo que há alguns anos não era bem assim. Aliás, houve muitos livros que comprei nos últimos anos que eram livros que andava a procurar imenso tempo e só com o facto de começar a ler em inglês e conseguir encontrar clássicos ou livros que já não se encontram no nosso circuito português porque foram livros que foram publicados, mas que, entretanto, foram vendidos ou são muito difíceis de encontrar. Fez-me com que eu os comprasse em inglês e começasse a ler mais em inglês e adquirisse alguns livros e por isso mesmo tenho que usar a internet para esse tipo de coisas. J. Julgas um livro pela capa? Sim, por vezes julgo um livro pela capa, mas como eu já disse, eu penso que numa outra tag tem muito a ver se eu não conheço o livro, ou seja, se eu não sei nada sobre o livro, se eu não sei nada sobre o autor caio muito nesta coisa de julgar um livro pela capa, no entanto, se eu já conhecer o autor ou tiver uma ideia sobre o que é que é o livro às vezes não me importa se a capa é feia, se não é a melhor capa de todas, porque o que me interessa é o conteúdo. C. C. Cobo ou Kindle? Nem um nem outro. Nunca experimentei em nenhum. Quando leio em formato digital ou uso o computador, já escolhi usar o telemóvel, apesar de não gostar muito de usar o telemóvel e normalmente tentam ser a leitura através do meu tablet. L. Livro mais longo que leste? O livro mais longo que li e que tenho ideia de ter lido é o The Witching Hour de Anne Rice, é um livro de 1200 páginas e mesmo muito próximo desse é um bind-up que eu tenho do Senhor dos Anéis, que tem as três obras do Senhor dos Anéis. De resto, não me lembro de ler, assim, livros com muitos mais páginas que isto. Para isso, são estes. É. Talvez um dos momentos mais importantes na minha vida literária tenha sido quando comecei a ler por vontade própria, pegar nos livros e ler até acabar, que foi algo que comecei a fazer relativamente cedo. Se quiserem saber um pouco mais sobre a minha vida literária, dos meus últimos 20 anos de leitor, eu vou deixar o vídeo nos cards. N. Número de estantes que possuis? Eu tenho duas estantes, esta e esta, e por trás do sítio onde eu estou a filmar tenho duas prateleiras onde tenho os meus livros do Stephen King. Além disso, tenho uma estante no meu estúdio que tem livros relacionados com desenho e arte e praticamente é isso que eu tenho. O. Obsessão literária? P. Personagem que terias namorado na escola? Não me recordo nenhuma personagem que se encaixasse nesta categoria. Aqui é de nove. Quantos livros tens por ler? R. Ressacas literárias? Qual foi a tua última? Normalmente não tenho ressacas literárias ou aquilo que as pessoas normalmente chamam de ressacas literárias. Eu ou leio ou não leio ou apetece-me ler ou não me apetece ler. De resto, sinto que não sofro dessa maleita. S. Série que começaste e que precisas de terminar? Tenho muitas séries começadas e por acabar, por exemplo, The Dark Tower de Stephen King, Tenho Seven Waters de Juliette Merillier, tenho uma série de várias séries de crime. São muitas. Mas eu sinceramente não estou preocupada com isso. Eu gosto de começar séries, gosto de estar interessada, mas também gosto de dar tempo e não os ler todos de uma vez. T. Três livros preferidos? Senhor dos Anéis, O Filho das Sombras e Orquídea Negra. Senhor dos Anéis é do Tolkien, Filho das Sombras é da Juliette Merillier e Orquídea Negra é um álbum de banda desenhada escrito por Neil Gaiman. O último livro que leste? A altura em que estou a gravar, os últimos dois livros que li foi o Lady Oracle, da Margaret Atwood, e o The Hobbit, do The Tolkien. Do Tolkien. V. Voltarás a ler? Livro ou livros que gostarias de voltar a ler? Há vários livros que eu não me importo de ler e reler e reler e reler. Senhor dos Anéis, por exemplo. Os livros da Juliette Merillier são outros. São daqueles livros que eu releio e gosto de reler. Alguns livros da Nora Roberts também, porque são livros que menos têm. Tirando isso, até agora não tenho sentido a necessidade de reler outros livros. W. Wishlist literária? Último livro que adicionaste à tua wishlist? Um dos últimos livros que acrescentei à minha wishlist é Uma Coluna de Fogo, do Ken Follett. X. X marca um lugar. Qual o 24º livro da tua estante? O 24º livro da minha estante... Utopia de Thomas Mann. Thomas Moore. Y. Y. Ou livros adultos? Prefiro livros adultos. Sem dúvida. Z. Qual o último livro que te manteve acordada até altas horas da noite? Foram estas as minhas respostas a esta tag. Eu não me recordo de quem é que já fez, mas como é normal. Se ainda não fizeram, considerem-se tagados para fazer. É uma tag engraçada. Eu achei-lhe muita piada para usar o de A a Z. Se ainda não fizeram, aconselho-vos a fazer. É interessante o suficiente. Tchau.